Cascais elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Cascais tem feito um forte investimento a nível da segurança e da salvaguarda das pessoas e bens na nossa costa, especialmente nesta época balnear. A própria Autoridade Marítima Nacional também o tem feito. O Instituto de Socorros Anáufragos também o tem feito e agora mais reforçados com estas 28 viaturas que permitem uma aproximação mais rápida quando ocorre algum acidente. Mas por muito investimento que seja feito por várias entidades, o primeiro agente de segurança e de proteção da sua própria vida e neste caso quando está a fruir nas nossas praias, nas praias do país, de facto tem que ser cada um dos cidadãos. Não há ninguém que consiga substituir o próprio cidadão, a própria cidadã, de se proteger, de cumprir práticas corretas que não coloquem em risco a sua vida e dos seus. E por isso aqui é de realçar também a atitude da CIVA que disponibiliza estas 28 viaturas ao Instituto de Socorros Anáufragos que vai permitir um maior reforço, uma maior capacidade de intervenção e de rapidez em termos de poder fazer o salvamento quando ocorrerem essas situações que se espera que não ocorram. Portugal já tem um nível de sinistralidade muito baixo comparado com os outros países, mas cada uma das tragédias, mesmo que seja apenas uma, é uma tragédia muito grande. E por isso mesmo devemos estar todos mobilizados, a sociedade deve estar toda mobilizada para que não ocorram, de facto, mortes na nossa costa. Cascais já há muitos anos esta parte tem conseguido ter sinistralidade zero a nível das nossas épocas balneares e não só, também com o contributo de muitos surfistas que temos aqui felizmente em Cascais e que também prestam esse apoio, mas, como eu digo, tem que ser cada um dos cidadãos que tem que ser o primeiro garante de que se proteja a si próprio. Mas aqui é de realçar, de facto, mais estes meios e eu próprio já tive a oportunidade de saber o que acontece a estas viaturas no final da época balneária. Elas serão depois descontinuadas deste serviço e Cabo Cascais tem todo o interesse em reforçar também os meios das suas forças no Conselho, quer sejam forças como é o Instituto de Correios Anáforos, como é a própria Polícia Marítima, mas também no âmbito da Proteção Civil, de podermos vir a ficar com algumas destas viaturas. Cascais e Levada às Pessoas TV Portugal, todo o mundo português TV Portugal, reportagem